A entrega dos novos uniformes para 150 crianças que participam do projeto social Escola de Patinhas do Pato Futsal Unidep Feminino foi neste final de semana. As crianças recebem as camisas do time das patinhas para participar das aulas de futsal que o projeto proporciona. É o esporte sendo utilizado para levar as crianças a uma vida saudável, lembrou o técnico do time das patinhas, professor Gustavo Rossetim. O que a gente pode deixar, o legado que o projeto adulto, o esporte de rendimento pode deixar para a sociedade, que é o projeto social, é levar o esporte para essas meninas. Hoje nós temos 150 meninos no projeto e, claro, buscar que algumas delas cheguem até a equipe adulta e possam viver do esporte como muitas vivem. Mas o grande ponto é essa interação com o esporte, essa vivência. Então essa é a contrapartida que o clube, a associação pode dar para a sociedade, entregar algo a elas, que é essa vivência com a modalidade. O projeto é muito importante porque ele abre as portas do esporte para estas crianças. Muitos atletas de rendimento hoje vieram do projeto social, começaram por lá e não pararam mais. A atleta Laura Xerol começou no projeto das patinhas e hoje já representa a Pato Branco como atleta de alto rendimento no esporte. A gente aprende várias coisas e isso foi muito importante na minha formação para o campo e tudo e me ajuda até nos dias de hoje e sigo evoluindo assim. Porque o futsal me ajudou muito e sigo, claro, que vai ajudar muitas crianças, as meninas novas e vai ajudar muito elas também. O mesmo aconteceu com a professora e atleta Adriana Aparecida, que hoje trabalha com o esporte como professora de educação física e teve sua paixão pelo futsal despertado do projeto Patinhas. A gente como atleta é muito bom ter uma interação junto com elas, junto com as crianças. A gente também veio de projetos sociais como esse, então a gente sabe bem a importância de viver um processo, de aprender curtindo o processo, ter aquela preocupação de ganhar e principalmente nós ter uma interação com a sociedade também. Para o presidente do time das Patinhas, Claudio Mirquinello, o projeto social é importante para o time porque ajuda as crianças a trilhar bons caminhos no futuro. Você vê tanta coisa errada na nossa cidade, no nosso Brasil, nesse mundão. Então a gente tenta ajudar as crianças de uma forma mais positiva, fazendo esses projetos sociais aí e tentando dar o melhor para elas e que os pais também sintam que elas estão no caminho certo. Então a gente tenta, né? Então a gente tenta, né?